Isso prova que você adotou a Clara. Mas não prova que você não mentiu dizendo que ela estava morta. Mas, meu Deus do céu, por que eu faria isso? Que interesse eu tinha em dar como morta uma criança que eu estava adotando legalmente como filha? Por que, dona Helena? Pra que ninguém, o pai, por exemplo, que é o meu caso, pra que ninguém viesse reclamar a guarda da criança? Vocês estão completamente errados. Eu não tenho nenhuma culpa da mentira da Marta. Ela inventou essa morte pro marido e pro filho porque ela não quis contar pra eles que tinha rejeitado a criança. Entendam isso, pelo amor de Deus. Ela não quis, a menina. Falou que não queria uma neta doente pra criar, que não tinha condições de sustentar uma criança. Como é que poderia sustentar duas? Sendo que a Clara precisava de cuidados especiais. Tio, não me convence, não, dona Helena. Mas é a verdade! Ela chegou até a dizer que se ficasse com a Clara, ia jogar a menina numa lata de lixo. A senhora tem testemunha disso que está falando? Tenho, tenho. Claro que tenho. Nessa história do lixo, não. Isso ela me disse particularmente. Mas o que ela falou, que não queria neta, sim. Várias. Eu tenho várias testemunhas disso. As filhas do hospital, o advogado delas, as assistentes sociais, o juiz. Todos, todos, ouviram perfeitamente ela dizer que não queria a criança. Essa criança com defeito? Não quero. E que estava dando a menina pra quem quisesse adotar. Por que você não falou, então? Quando soube que o Leo era o pai verdadeiro da criança e quando ele pensava que a filha tinha morrido? Por quê? Talvez eu... Talvez eu devesse ter falado mesmo. Terei evitado tudo isso? Você mentiu. Eu não menti. Deixou de falar a verdade que é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa, não senhora. A mentira nunca foi minha. Foi da Marta. Ela mentiu pro marido e pro filho. Pra todas as pessoas que perguntavam pela menina. Ela esteve lá no cemitério e chegou ao cúmulo de colocar uma placa na sepultura da Nanda como se a menina também estivesse ali enterrada com a mãe. Eu vi. Eu fui lá. Eu arranquei a lápide, a placa louca de raiva, louca de ódio. Quantas oportunidades você teve de dizer a verdade ao longo desses anos, Helena? O Leo apareceu agora, mas e o avô? O tio? O avô, principalmente. eles passaram mais de cinco anos lamentando uma morte que nunca existiu. O Francisco, doutora Helena. Você sabia que o Francisco reza todos os dias pela alma da irmã? Nisso você nunca pensou? Isso nunca te comoveu? Você poderia ter evitado esse sofrimento se ao menos tivesse dito a verdade, mas mentiu. Por que você mentiu? Porque eu tive medo. Porque eu tive medo de perder a minha filha. Você não é mãe também? Você também não tem um filho? Nunca teve medo de perder seu filho? Eu tive medo que me tirassem a Clara quando soubessem que ela estava viva. E mais ainda, quando o pai apareceu, meu medo foi crescendo, crescendo cada vez mais. Porque eu vi o interesse enorme dele em conseguir a guarda do Francisco. Eu pensei, se ele ficar sabendo que a Clara está viva, também vai querer tirar a minha filha de mim. É exatamente isso que eu vou fazer, dona Helena. Não! Como não? É o direito dele. Ele é o pai legítimo da Clara. Não pode fazer isso? Não! porque a adoção é uma coisa definitiva. Ninguém pode anular. Eu sou a mãe dela agora. Eu sou a mãe da Clara agora. E é pra sempre! Veremos. Veremos, dona Helena! Eu vou colocar esse assunto nas mãos do meu advogado. Porque essa adoção, dona Helena, foi feita em cima de uma grande mentira! Não é valer de coisa nenhuma. não é valer de coisa nenhuma.